As peças confeccionadas à mão registram a história de um povo que ao longo dos anos teve sua identidade apagada. Na comunidade indígena caingangue de Mangueirinha, um projeto surgiu com o objetivo de promover um resgate cultural. Esse projeto Minha Aldeia, nós vamos apresentar a terra indígena de Mangueirinha como uma aldeia que busca o reencontro com seus antepassados, a ancestralidade, toda a cultura milenar dos nossos antepassados e a gente busca hoje trazer a memória das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos acadêmicos. O projeto Nossa Aldeia será aplicado nas três escolas da comunidade indígena de Mangueirinha. O objetivo é que os alunos possam aprender os costumes dos seus povos originários. É um projeto que vai se chamar Gincana Cultural. No período noturno, as crianças, os nossos jovens em idade escolar, vão ter aulas teóricas com os anciões da comunidade onde eles vão estar tendo o resgate da língua materna. E nos finais de semana vai ser feito em forma de jogos, como peteca, futebol, outros jogos, outras modalidades da cultura caingangue e durante as competições perde pontuação quem falar o português. Então, durante a semana, eles vão estar no período noturno aprendendo de forma teórica e nos finais de semana vão estar na prática juntamente com as três escolas. Com o projeto Nossa Aldeia, as crianças serão estimuladas a ter contato com a língua materna. A turma que conseguir cumprir o desafio ganha uma viagem. O final da competição vai acontecer em setembro de 2023, onde vai ter a inauguração do módulo esportivo na comunidade Passo Liso, chamado Ângelo Cretan. E aí, nós vamos fazer a grande competição final. E a equipe vencedora vai ganhar intercâmbio cultural para uma aldeia do norte, para viver, de fato, os jogos culturais juntamente com o povo do norte. Na comunidade onde vivem cerca de mil indígenas, apenas quatro falam a língua mãe. A esperança é que a identidade cultural desse povo seja reconstruída por meio do artesanato, da culinária e da língua. Hoje o nosso maior desejo e anseio é de reflexão mesmo. É de reflexão sobre essa data, é de reflexão sobre esse mês, o que nos levou a chegar nesse processo, quais foram as fases que hoje nós estamos aqui lançando esse projeto. É que a comunidade escolar, os pais foram convidados, todas as três escolas dos alunos estão aí, os pais, os amigos. É um momento de reflexão mesmo. É 19 de abril, refletir para resgatar.